E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Cê acha que cê tem muita relevância? Ô Yu-Gi-Oh, cê é a carta básica, o pote da garância, tá ligado? Ô Johnny, cê deve tá de brincadeira falando que nada é pior que você, falando isso pra essa batalha inteira. Você que se acha em cima de um pote, ele acha melhor que os outros, ó excesso de ódio. Excesso de ódio assim que eu subi no código, porque pra tá de pé minha mãe tava de joelho. Ele é a carta magia, baralho do Yu-Gi-Oh, e hoje você trombou o dragão negro de olhos vermelhos. Tô chapado e tô sentado sem bem, que o adversário tá aqui do meu lado. Amigo, se acostuma a falar da história do Johnny quando tu fizer o Puma. Eu tô fazendo agora, se cê tá fechando seus olhos, truta, vai embora. Aê, pode avisar a porra do dragão, que na selva de pedra quem passa aqui é o Leão. Esse arrombado aqui falou que o Johnny é aposentado, cê é um babaca, você é uma fraude. Olha no olho do aposentado, ganha igual em seguida, que eu faço aposentado, cê não faz no alt. Olha o marquista, me entristece. Nossa, cuidado, esquece. Rapaziada, vai ficar revoltado, ele se estremece. Vamos fazer um remedinho pro revoltado do INSS. Calma, fica tranquila. O INSS sei que tem vários na fila. Um salve pra Jesus, que carregou a cruz. Mas cê vai ser picotado e só vai pra fila do SUS. Vou mandar salve para Jesus, depois que eu ganhar a aldeia. Não manda salve não, Judas, não tá na Santa Feia. Verdade, você não tá aposentado, cê ainda rima no beat. Quem tá aposentado, foi cozado em Main Street. Puta que pariu, você já viu alguém se aposentar aqui no Brasil? Meu mano, você não tem classe. Dê uma olhada, vai ter falado do Prado, pra ver se você passava de fase. Cala sua boca, eu que começo, cês terminaram junto. Tudo bem, meu mano, só que tá de porra. Eu tô rimando agora aqui, eu não esfroto. Sem maldade, crema nada, não fazendo agora, ele vai descrecher. É o primeiro oponente que eu vejo, que tá com muita pressa de morrer. Então fica calmo, eu tô no chão, sabe que eu faço tão incorporado. Já foi duas, duas e duas, sabe que eu quebro aqui nesse versado. De cabeça quente, é o cabelo vermelho. Aconselho, que eu conselho, eu acabo no relógio, cuidado pra não cortar o filme vermelho. Cortar o filme vermelho, cê não entende por isso que você é um fedelho. Na verdade, mano, cê não é meu inimigo, é apenas meu imponente, o inimigo tá no espelho. Eu deveria ter falado na tua vez, cê não entendeu, deixa agora eu te explicar. Eu vim com muita pressa para morrer, procurando um homem suficiente pra me matar. Não é você, por isso que agora cê vai tomar no teu canjo. E fazer o IP, eu sei que sempre foi o seu desejo. Mano, por isso você errou, eu te mato e te mando pro seu. Não respondeu até agora, do cabelo, eu não sou com pilão, mas pra ti nunca vou te dar. Ele quer alguém pra matar, sinceramente, matezinho no microfone. E não ouvi te matar, pode botar um 121 no meu nome. Sinceramente, eu tô no palco, mas 121 é 157, seu rimo. Eu tô matando de assalto. Eu não ouvi te matar, acho que você não me entendeu. Eu vim rimar, eu sou o homem mais vivo que você já conheceu. Essa parada, tá me entendendo? Eu te matei com a minha rima, você veio começar. Adivinha qual é a dupla que termina? Qual é a dupla que termina é vocês? Tudo bem, só que rimando cês sabem que eu já vou fazer nessa quinta, agora eu vou além. Você foi o homem mais vivo que eu vi. Tudo bem, só que isso foi controverso. Só que virou o homem mais morto que eu vi quando me deram aqui com a tua peça. Logo depois, de você respondeu o meu parceiro, mas fui eu que te atacou. Por isso que agora na minha pente o Breno já pipocou, mostrou que ele só rimou o capô. Não tô entendendo nada, por isso que hoje cê vai perder. Não era mortal combate, cês não vão ganhar nem se oito goro levanta, corta o braço e você. É quatro goro, vai tomar esporro. E sinceramente aqui tá legal, cê não tá reconhecendo o chapéu. Nóis não é goro, nóis é cunguilau, vem cunguilau. Aê, 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 aê. É uma tizinha que tá picotando. Se eu rimo eu porto uma fengue. Na verdade eu sou uma fusão. Cê perdeu, cunguilau, gangue. O seu chapéu tinha vida, criancinha. Sabe o que o meu chapéu faz? Ganha moedinha. Essa que é a parada, entendeu? Sou inteligente. Você é cunguilau, eu sou no vice-bote. Olha a matéria escura na sua frente. É quatro, tem três. Queria entender a burrice de vocês. Porque eu quero entender a burrice de vocês. Você podia me apanhar. Cê mandou o meu freguês. Ele falou pra começar, não era quatro nem três. Mas na hora de rimar, gaguejou, verso não fez. E já deu pra entender que o bagulho foi assim. Se ataca, meu amigo, isso é medo de mim. Medo de você. Toma só, gente. O que que cê vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu. Quando a gente se zombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu. Só que eu faço a trilha sonora, mas tu te esqueceu. Que o presente tá sendo agora. Tu já me venceu. Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu. Quem apanha, nunca esquece. Tô sem medo de você. Tô com parte da nova aula. Eu nunca vi caba preta. Tem medo de um chihuahua. Apanha, não te esquece. Na frente do povo, cê não vai esquecer mesmo. Voltou pra apanhar de novo. Você vai apanhar de novo. Toma aí, filha sonora. Eu tô apanhando, não me bateu até agora. Ele não entendeu, porque eu vim lá do sul. Não esquece que o chihuahua mordemais que pitbull. Eu nunca vi um chihuahua mordemais que pitbull. E assim que cê falou, te mando tomar no cu. Falando de filha sonora, vai tomar no seu cu. Minha rima é a filha de você voltando pro sul. Brá, 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 brá. Parceiro tá gaguejando primeiro. Sai do meu bolso daqui, não tô te escutando. Brá, 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 brá. Eu nunca vi na sonora. Aprende a passar cabeça e me respeitar agora. Brá, 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 brá. Brá, brá, brá. Brá, brá. Brá, brá. Brá, brá. Seu parceiro teve que puxar o Cristo, nem você que consegue gritar. Já vi que você não consegue se locomover, vencer o cara pra empurrar. Os caras falam de outras batalhas, de outros dias, isso que eles trouxeram. Eles tão focados no passado, eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje. Demorou, eles tão focados no passado porque eles são gente da gente. E você que se encontra desfocado e não vê o problema que tá na tua frente. Brá, 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 brá. Vou te bater, você vai passar sufoco. Vai ter que apanhar pra prender que a sua vitória não é mérito pros outros. Minha vitória não é mérito pros outros, e a sua vitória não é mérito pra mim porque isso é muito pouco. Esse problema aqui na minha frente, sem maldade meu parça é escroto. Esse problema aqui eu preciso nem da matemática, mas eu resolvo. Tá suave, só que tá ligado tudo aqui no locomove. Você resolve, na rima não desenvolve, se mata os seus a resolve. Tá entendendo como é que funciona parceiro, cê sabe que agora não é reta. Quanto mais você achar pouco, menos inveja me afeta. Mas a inveja não tá afetando, sem maldade meu mano, como que aqui eu vou tá te invejando. Sem maldade você não usar o resolve, você nunca resolve. Sem maldade mano, cada palavra saindo do microfone é uma bala, revolve. Carai, cê repetiu o que eu falei e colocou outra letra no meio do bagunho, tá achando que eu baguncei? Ae parceiro, sem maldade, vou explicar em cima da batida. Muda a frase, que aí tira de perdedor e seja um vencedor na vida. É, eu vou ser um vencedor na vida, você não tá vencendo nada, você só tá mentindo aqui da batida. Eu mudo as frases, eu mudo tudo, eu mudo tudo sempre que eu faço. Esse daqui é vencedor, se virar a tabela lá de cabeça pra baixo. Pera, 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 pera que eu vou te batendo, sabe que essa é a parada. Esse cara vem falar na minha cara que o Prado não tá ganhando nada. Sem maldade, eu tenho essência, você rima por aparência. Como que eu não tô ganhando nada, eu tô a semana seguida, só tapa na cara da concorrência. E aquelas palmas, mas ainda tem rima de ti. Vem pra cima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara. Porque não tem como você ver atacando falando as paradas que eu acho que é errada. Então vem daquele jeito que eu sei que cê troca com vários sujeitos que julgam por você mais novo. Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito. Fala eu que ataco, fala eu que ataco, mano, sabe que minha rima é linda. Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda. Já vai de jovem, por isso que se repassa. Já vai de jovem que eu só jovem até que se ataca eu fazendo mais uma marcha. Sei que cê é jovem, sua tifude é nove, mas mano minha tifude é bem mais ainda. Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas, quem domina é os 30. Tá ligado que nós mesmo é mandando, fraque o bom que é com o mandamento. E quando eu rimo cê fica em choque, e pergunta mano, fala 300. Fala choque, fala choque, mano, sabe que eu sou verdadeiro? Na verdade eu sou o próprio superchoque. Tô voando na tampa do buello, acho que é bom. Não foi o teu parceiro que falou de Glock que matava inocente? Falou que quem domina é os 30, quem vai dominar é as 30 do meu peito. Ele é fraco, mas eu já tô ligado. Nós chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário. Por isso cê vem achando que é bom que essas suas ideias zoando. Pega o pente e gato, vê se faz a rima louca. Magrão tá de pente e gato, tá fudido que hoje é soba. Só que... Oh, 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 oh. Tá pra mentir, só que tão bravo mano, só que de santa fudido. Cê falou do bairro, tá com a anel, a gente tô nem um rádio comigo. A quem tem o rol do parceiro ainda não acabou, você tá muito do arrogante. Cê tem que entender que cê é jovem, quando cê chegou lá já tava aqui antes. Ensinando pro seu o que era ponte, essa do pente eu já escutei. O dia não é de sopa, é dia de pescaria e essa sereia eu pesquei. Põe se contra mim, você já vai se fuder. A do pente tu escutou, vai escutar até responder. Calma mano que contra mim cê tá corrompido. Hoje não é sereia eu tô botando cor de rosa porque quando chega na minha frente cê tá fudido. Eu quero lançar uma de palmas, falei, eu quero lançar uma de palmas.